Fala pessoal, beleza? Bom dia! Pessoal, vamos fazer mais uma viagem aí, né? Peguei um contrato novo, só que eu ainda não sei que caminhão que eu vou pegar, né? É uma surpresa. E fazemos preparativo aqui, arrumando, pra nós dar início aí na viagem. Tô ajeitando minhas coisas aqui no quarto. Vamos ver o que que eu levo aqui. Como a viagem, a princípio, não é muito longa, eu não vou levar muita coisa, né? Deixa eu arrumar aqui, aqui em cima da cama. Bom, o kit de higiene, né? Sabonete, pasta de dente, shampoo, fio dental, o básico, né? Aí eu vou levar algumas cuecas, uma cinta, duas meias, toalha, vou levar uma só. Tô com duas aqui, mas vou levar uma só. Algumas camisas, pôndo aqui na mala, né? Aí tenho aqui desadorante, óculos de segurança, né? Que provavelmente vai precisar em algum lugar. Alguns remédios pra dor de cabeça, alguma coisa que pode acontecer na estrada, minha bandeira do canal. Bermuda, toalha, já tá tudo certinho aqui. E levar um travesseiro, né? Que é o que ocupa mais espaço. Os mijados, que a gente fala, né? Levar também um edredom pequeno. Embora eu sinta muito calor, mas... Às vezes você nunca sabe o imprevisto, né? Vê se ficar aí num lugar como muito sujo. Aí é muito frio. E a gente não tem roupa de cama. Esse troço tá embolado aqui. Deixa eu arrumar melhor aqui. A princípio, a viagem aí vai ser pra... Pro norte do Paraná. Não sei que lugar mais específico ali. Aí... Essa empresa fica aqui perto de casa. Inclusive, já trabalhei na CLT com eles. Tá bem pertinho aqui. Então, o gasto de combustível vai ser zero. Um travesseiro, né? Pra gente dormir na estrada. Um forro de cama. Que, na verdade, era uma rede, né? Aí, às vezes, o colchão lá tá muito... Muito encardido. A gente forra com esse forro aqui. Porque esse aplicativo aí, o Motorista PX, ele é bom. Mas aí você nunca sabe as condições que você vai pegar o caminhão, né? Aí, vou levar também calçado de segurança. Né? Bota de segurança. O chinelo. A toalha tá aqui. Tá tudo aqui tá pronto pra viagem. Levar dentro do carro. Dá uma olhada no que eu preciso mais. Levar a lanterna. E também vou levar... Minha caixinha de ferramenta, né? Não é precisar apertar um parafuso, alguma coisa. Alguma coisa por pouco, a gente fica na estrada. Então, tá bom. Bora lá, então. Vamos fazer mais uma viagem com o Jairzão aí. Olha o ouro. Chique e bacanizado. Bora lá, pessoal. Vamos fechar o barraco aqui. E vamos seguir. Viagem. Tá? Corolinha tá ali. É aqui pertinho. Ó, já tá aí. Eu trabalhei nessa filma aí. Eu tô usando o celular que eu consigo ver a... A estrada, né? Ver o vídeo. Vamos... Viajar. Já botei as coisas tudo lá atrás no porta-mala. Tá meio bagunçada aqui, meio sujo, né? Tá bom? Vamos fazer mais essa viagem comigo? Vamos ver que caminhão que eu vou pegar? Fica ligado aí que... Vamos fazer mais uma avaliação aí. Não sei, rapaz. O que que é? Se algum sinotruque... O que que é que a gente vai... Vai pegar aí. Mas vamos encarar lá. Um abraço. Vai me acompanhar na viagem. Já deixa o joguinho aí pra ajudar o Jairzão.